O maior desafio das empresas hoje, que é o famoso teste AB. Cara, eu conto nos dedos os nossos clientes, por exemplo, que já conseguem fazer uma rotina de teste AB de prospecção eficiente. Muitos por não ter metodologia, que é o que eu tô falando aqui, e muitos por não ter nem tecnologia suficiente. E aí, meu amigo, quando você não tem controle, o que que acontece? Você tenta prospectar por seis meses e você não sabe o que aconteceu. Então, você não sabe o e-mail que funcionou, você não sabe a cadência que foi melhor ou pior. Você não sabe se aquela estratégia tá funcionando ou não. Então, eu diria que esse é o maior perigo, tá, pessoal, de prospecção ativa. Você começar uma estratégia e não controlar ela. É muito comum isso acontecer nas empresas. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub. Estamos começando mais um episódio do Rook Talks. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa jornada de entrevistas com executivos, sócios, gestores, empreendedores, realmente pessoas que estão no dia a dia das operações, trabalhando com processos, desafios, montando time, escalando empresas. Então, o propósito aqui do Rook Talks é esse, trazer muito conteúdo, muita experiência, muita prática pra você que quer crescer o seu negócio. Meu nome é Carlos Tesoro e eu sou um dos sócios fundadores da Rook. E antes de falar do nosso tema de hoje, eu queria pedir muito pra você assinar o nosso canal, deixar o like nesse vídeo e também compartilhar o vídeo com seus amigos, enfim, com toda a sua rede, pra que esse conteúdo seja cada vez mais divulgado e promovido dentro do ecossistema, tá certo? Gente, o tema de hoje é um tema muito legal, um tema super bacana. Eu diria que de cada 10 gestores de vendas, 10 têm esse desafio, que é gerar eficiência no processo comercial, gerar eficiência na operação de vendas, né? Geralmente, quando a gente quer crescer uma operação de vendas, quer gerar mais resultado, enfim, quer acelerar, tem aquele método tradicional que já não funciona mais, poxa, vamos investir mais em aquisição, eventualmente mais em mídia paga, contratar mais vendedores, aumentar equipe, estrutura, e esse modelo tem cada vez mais gerando, vem cada vez gerando menos resultado. Então agora a gente precisa olhar muito pra eficiência, pra produtividade, né? Da operação pra gente chegar nos resultados, muitas vezes com os mesmos recursos, otimizando os recursos, até mesmo diminuindo os recursos. Então o tema de hoje vai ser muito focado na eficiência comercial. E pra falar comigo sobre esse tema, a gente tem um convidado muito especial. Comigo hoje eu estou aqui, estamos aqui com o Rafael, sócio da Inside, conhece muito de vendas, dá aula, é consultor, palestrante, grava vídeos também, então conhece muito, né? De processo comercial, de modelos de vendas, operações, sales enable, tecnologias, métricas, tem muito assunto pra gente falar hoje, gente. Então, Rafa, obrigado pelo convite. Obrigado, pra você. Veio de Floripa, né? Pra São Paulo. Especialmente pelo Floripa. Então, queria muito agradecer aí a sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra e um prazer tê-lo aqui com a gente. Tenho certeza que nós vamos discutir muitos assuntos, muitos temas que estão no dia a dia das operações aí, dos times comerciais, dos gestores. Então, queria muito agradecer a sua presença, cara. Obrigado, obrigado a você, tesoura, time da RUC, por todo o convite, apoio. E parabéns pela iniciativa, o Growth Hub aí, que tá sendo fantástico. Eu tô acompanhando, inclusive, os episódios. Eu espero contribuir, porque a gente tem bastante assunto. Inclusive, você falou de a cada 10 vendedores profissionais de vendas, 10 têm esse desafio. Eu me arriscaria a dizer que talvez sejam 11 ou 12. Tem bastante coisa aqui que a gente vai falar que eu acho que vai ser relevante. Muito legal, muito legal. Realmente é esse, esse é um grande desafio. Eu acho que esse é um tema que também, independente do tamanho da empresa, do modelo da empresa, se você é B2C, se você é B2B, se você é pequena, média, grande empresa, tá começando uma operação agora, já tem uma operação estruturada. Então, realmente, eficiência é algo que a gente precisa muito trabalhar no dia a dia. E é uma luta em glória, ou seja, a gente precisa sempre percorrer uma jornada buscando. Então, mas boa, vamos lá. Vamos começar o nosso episódio. Mas antes de entrar nos nossos temas, eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência, para o nosso público, e agradecer a galera que tem acompanhado e tem assistido os vídeos também. Quem que é o Rafael? E como é que foi essa sua trajetória para chegar a ser sócio da Insight? Eu sei que você tem uma trajetória muito boa, de sucesso, mas conta para a nossa audiência. Vamos lá então, gente. Bom, falando um pouquinho quem é o Rafael. Eu venho do mercado de startups, então, sou filho de vendedor de mercado mais tradicional. Então, já tenho contato com vendas indiretamente pela minha família há muito tempo. E quando eu estava na faculdade ainda, eu entrei numa empresa chamada RD Station, que hoje é mais conhecida aqui no Brasil. Foi vendida para a TOTS, que é uma grande empresa de tecnologia. Mas que na época, eu costumo brincar, que em 2013, 14, a gente vendia um produto no qual ninguém sabia o que era uma startup e ninguém sabia o que era marketing digital. Então, assim, era um desafio. Eu lembro que eu fazia minhas reuniões já por Skype em 2013 e o pessoal tinha que abrir a câmera e mostrar que eu não era um cara numa garagem na Índia ou alguma coisa assim. Então, realmente, tive essa oportunidade, como eu falo, muito privilegiado de trabalhar já com Inside Sales num ambiente muito inovador em 2013. 14 aqui no Brasil, que ninguém fazia isso. E essa história meio que juntou, né? A Inside nasce daí porque os fundadores da Inside hoje são ex-RD. Que nem a Paypal Máfia, que é no mercado de tecnologia, fala. A gente meio que criou uma RD Máfia. E aí, hoje, temos vários amigos, né? Colegas empreendedores. E há cinco anos, mais ou menos, estamos na Inside apoiando várias empresas a estruturarem e otimizarem as suas máquinas de Inside Sales, de vendas. Então, o tema que nós temos hoje de eficiência é, na verdade, o core, né? A missão da nossa empresa e é o que a gente vem fazendo aí. Vamos completar em julho agora há cinco anos. Que legal, cara. Que legal, que legal. Então, esse é o problema que você resolve nas empresas. Aumentar a eficiência de vendas. Que legal. Já há cinco anos. Há cinco anos. Vamos fazer cinco anos agora, né? Essa brincadeira de consultoria. E uma baita escola, né? A RD foi uma baita escola para todo mundo. Uma baita escola, cara. É, eu tive até, complementando, né, pessoal? Trabalhei como executivo de vendas há muitos anos, na RD. Depois trabalhei em empresas do Vale também. Tive a oportunidade de trabalhar na Duda, né? Que é uma empresa conhecida no Vale do Silício. E aí, enfim, sempre nessas áreas de vendas, gestão de vendas e expansão internacional, que eu não comentei. Mas eu tive ali uma parcelinha de contribuição na RD. Nós expandimos a RD para o México e para a Colômbia na época. Então, morei no México um tempo. Então, também tive esse privilégio de ir para o internacional. Que bacana. Que legal, cara. Parabéns pela história. Muito, muito boa. Mas legal, cara. Vamos entrar um pouco mais no tema de eficiência? Vamos? Sim. Legal, gente. Então, cara, imagino que para chegar a ter qualquer nível de eficiência em uma operação comercial, é necessário percorrer um caminho. Você não constrói um modelo altamente eficiente ou eficiente do dia para a noite. Você precisa construir um caminho, montar ali um método, seguir uma jornada. E nessa direção, eu queria entender o seguinte. Quais são os pilares mais importantes que vocês enxergam, já validaram ou já implementaram e têm dado sucesso nesse caminho das operações de vendas na direção da eficiência? Quais são esses pilares, cara? Tesouro, a gente já trabalhou com mais de 200 empresas via consultoria e apoiamos aí por programas de capacitação mais de 500. Então, já tem, de fato, um track, uma jornada que a gente foi construído e na Insight nós desenvolvemos uma metodologia que nós chamamos de Flywheel de vendas que considera três disciplinas, pilares, fundamentos, vamos colocar assim, chave que uma empresa precisa estruturar no começo e depois seguir otimizando. Nós gostamos de entender que uma máquina de vendas ou geração de receita ela começa por gestão, que é toda a parte mais estratégica, planejamento, então assim, contratação da equipe, remuneração da equipe, rotina de gestão de controle da equipe, isso é o que nós entendemos que é essa disciplina de gestão. Aí a gente tem um nome no mercado que está cada vez mais comum, que a RUC inclusive educa muito no mercado sobre isso, que é a parte de RevOps, que é operações, nós estamos traduzindo muita coisa da gringa para cá, que seriam operações relacionadas a processos, tecnologias, ao como, digamos, a máquina tem que operar de fato. E por fim, o último pilar, a tria de ali, é a capacitação, que é o que o mercado está muito acostumado a chamar de enablement. Então, seriam todos os recursos, eu gosto de entender dessa forma, necessários para performar na maior eficiência possível. Quais recursos são esses? Materiais, rotina de capacitação da equipe, que a gente precisa garantir, e basicamente também protocolos ali de, como eu gosto de falar, afiar o machado daquele profissional para que ele esteja sempre melhor na condução das suas reuniões, das suas ligações, das suas interações. Então, quando a gente consegue operar bem com esses três pilares, a máquina começa, geralmente ela anda mais rápido, tá? Aí, obviamente, tem muitos desafios em cada um deles. Claro. Mas acho que é uma forma de estruturar o pensamento do que eu tenho que olhar numa máquina de vendas. Não, excelente, excelente. Galera, olha que interessante, flywheel de vendas. Adorei esse conceito. Então, é um flywheel, onde você tem três grandes pilares, onde a gente tem gestão, gestão, estratégia, operações e a capacitação, ou Sales Enable. Então, imagina nessas três, três grandes pilares, né? Girando de uma forma mais rápida, integrada, convergente, para chegar na eficiência. Então, adorei muito esse conceito. Acho que faz muito sentido. A gente trabalha aqui também no conceito de flywheel, mas olhando a jornada como um todo, não só para a operação de vendas. Então, aqui a gente está fazendo uma apropriação e uma definição, uma aplicação do flywheel, que envolve marketing, vendas e sucesso do cliente pós-venda, uma aplicação direta e pragmática no processo de vendas ou na gestão de vendas. Então, é um conceito muito bacana. Eu acho que vale muito a pena, eventualmente, você avaliar e, quem sabe, testar aí na sua empresa. Posso fazer uma provocação? Sem dúvida. Boa. Tem alguma prioridade dentro desses três pilares? Tem um que é mais importante, menos importante? Ou é todos os três ao mesmo tempo? Já no começo do podcast. Já no começo. Não está no script, tá, isso aí, pessoal? Mas, assim, eu... Vamos lá. Tem... Acho que tem... Dependendo do contexto da empresa e do momento, de fato, existem prioridades. Então, é muito comum a gente pegar empresas, por exemplo, a parte de tecnologia, está uma bagunça e a gente precisa começar por ali. Ou empresas que já tem uma equipe performando, mas não tem nada de rotina de gestão. Então, agora, falar que geralmente é essa frente que dói mais, não. Depende muito das empresas. Agora, para as empresas que estão começando, eu me arrisco a falar que um caminho meio lógico é olhar principalmente para essa parte de CRM, processos, no começo, tá? Então, talvez, se eu tivesse que responder para uma empresa que está começando, começa com, cara, o mínimo de processo e de tecnologia que você precisa para depois você ir organizando rotina de gestão, para depois você ir... Até porque você não tem nem time, geralmente, né? Então, não tem muito o que entrar em tanto em capacitação nesse momento. Maravilha. Mas seria por aí. Depende muito, né? Depende muito, cara. Varia muito do contexto. Depende muito do contexto, é. Do mercado. Exato, do mercado. Legal, boa. No final, a gente vai falar mais um pouco sobre como começar ou como dar os primeiros passos, mas eu já quis fazer essa provocação para já sair um pouco do roteiro. Claro, claro. Mas boa, muito bem. Eu gostei do conceito de flywood e vendas. Eu queria avançar um pouco mais nesse conceito. E que você falasse um pouquinho mais sobre essas fundações obrigatórias dentro desse conceito. Para descer e aterrissar um pouco mais, né? Para a nossa audiência na prática. Como é que a gente pode realmente tangibilizar essa questão, né? Das fundações dentro do país. Das fundações de vendas, né? Cara, nós entendemos na Inside que a gente tem três níveis de fundações, tá? Se a gente pudesse separar essas fases nas empresas e existe sim uma lógica ideal de por onde começar. Mas, novamente, cada empresa tem um cenário. Então, provavelmente, você que está nos assistindo hoje vai se identificar mais ou menos com cada uma dessas frentes que eu vou falar. A primeira é o que nós entendemos que são as fundações iniciais mesmo relacionadas aos processos de vendas e tecnologia. Então, tem aquele tema polêmico do CRM, né? Muita gente me pergunta, tá, Rafa, você recomenda o CRM desde o momento zero da empresa? Sim, eu recomendo o CRM desde o momento zero da empresa. Muitas empresas que a gente pega com operações de ano já, que trabalham via planilha. Pô, tem problema com dado, tem problema com automação. Tem muito, cara. Ou um RP, né? Mais limitado, que não atende realmente o que um CRM atende. Então, a gente tem ainda essa falácia... Assim, eu acho que o pessoal ainda não entendeu da relevância e da importância que é trabalhar com uma mínima tecnologia pensada para a gestão do relacionamento dos contatos das vendas da empresa. Então, eu começaria por aí. Então, é o que nós chamamos do start. Assim, as fundações começam por ter um pipeline profissional de vendas, um funil bem desenhado de processos de vendas em um CRM, tá? Então, começamos por aí. Uma vez que as empresas já têm esse básico rodando, elas costumam ter o desafio muito comum, que é o desafio da prospecção. Então, ah, legal. Eu já sei vender. Já fiz umas vendinhas aqui. Entendo como a minha máquina funciona. Mas eu preciso gerar lead. Eu preciso de demanda. Eu preciso de reunião, né? Como é que eu consigo agora tracionar essa máquina? Aí vem as fundações de prospecção ativa, que a gente fala muito com as empresas, que são empresas que têm máquinas de aquisição outbound, inbound. Ou seja, tem uma estratégia ativa de prospecção, né? Então, aí entra toda uma ciência de, cara, cadência, engagement. A gente pode entrar um pouquinho mais a fundo depois num podcast em como fazer, como prospectar, né? E por fim, eu chego nas fundações de uma equipe. Então, quando eu já tenho uma primeira equipe de vendas, que é um marco bem importante nas startups, nas PMEs, né? Que é quando o sócio, o fundador, deixa de vender pela primeira vez, já tem uma pessoa vendendo. Aí eu tenho também mais desafios relacionados a playbook, a método, a capacitação dessa pessoa, né? Porque o fundador, os sócios vendendo é meio que natural. Mas uma pessoa que você contratou, né? Que não, digamos, conhece aquele produto, já é um desafio maior. E aquela expectativa do fundador esperar que o vendedor venda como ele, né? Ou que a equipe venda como ele. Não, e sem ter um processo que está na cabeça dele, que é o grande desafio. Porque a ideia é transferir, né? Da cabeça do fundador esse processo para o método que seja replicável. Que duas, três, quatro, cinco pessoas consigam fazer. Esse é o desafio. Talvez dentro das fundações que você citou, acho que seja a mais desafiadora, né? Ou a mais... Por isso que ela vem por último. É um último estágio. Eu diria que a gente costuma falar, Tesori, que tem três fases de crescimento nas empresas que a gente atende, né? Tem a fase, assim, a primeira etapa de fundações mesmo, que está se estruturando uma área. E aí tem a etapa de tração, que é quando essa área já está validada e já tem um processo validado. E agora você precisa sair de três, quatro pessoas para dez, vinte, trinta pessoas fazendo aquilo. E tem depois o último estágio da escala, que aí são empresas que já estão num ritmo insano, né? De crescimento. Nós costumamos falar que para fechar essa etapa inicial de fundações, essa parte de time, de método, de capacitação é a que mais pega. É realmente o maior desafio. O maior desafio. Porque é quando você sai de uma pessoa para três, quatro, cinco. Enfim, só quem viveu sabe o caos, né? O caos bom que é isso. Mas olha que legal, gente. Ele falou das fundações, falou que... Gente, primeiro vamos ter... Nem que seja uma primeira versão, né? Do processo, da pipeline, a tecnologia já desde o D0, né? Para você ter esse processo já automatizado, organizado, registrado, acompanhado e controlado dentro da tecnologia. Senão a gente não consegue nem entender se está funcionando, se está ou se não está. Depois nós fomos para a área de prospecção, né? Como gerar demanda, gerar leads, trazer realmente ali oportunidades para o time comercial. E depois equipe. Olha que lógica que faz muito sentido. E geralmente as empresas acabam indo talvez para um caminho oposto. Ou seja, vamos contratar vendedor. Vamos aumentar a equipe. Sem antes olhar ali para o processo, para a tecnologia, para toda a jornada de aquisição. Então, excelente dica que o Rafa trouxe para nós nessa visão lógica de organização dessas fundações. E Rafa, deixa eu aproveitar que você falou do momento de prospecção, geração de demanda. De colocar leads na mão do time comercial ou oportunidades na mão do comercial, né? Que é também um dos grandes desafios e as empresas investem muito nesse processo de aquisição. E eu queria entender, sobre a sua perspectiva, como gerar mais eficiência dentro deste processo. De prospecção. De prospecção. Vamos lá, tesório. Quando a gente fala de prospecção, eu gosto muito de trazer o conceito de sales engagements, né? Que é um conceito ainda pouco conhecido no Brasil, pouco falado. Algo que os gringos já fazem há muito tempo. E que a gente está há um tempo já educando o mercado brasileiro. Estou vendo um movimento, inclusive, muito parecido com o email marketing, marketing digital. Que a gente já tem muito mais forte aqui. Acontecendo com vendas agora, tá? E aí, quando a gente olha para a estratégia de engajamento. De como eu uso a estratégia ao meu favor para fazer uma máquina de prospecção eficiente. Eu tenho quatro pilares. Quatro coisas chaves que eu preciso garantir. E bem desafiadoras para que isso funcione. A primeira é o tal do ICP. Perfil de cliente ideal. Que eu já vi conteúdo da RUC aí. Bastante conteúdo falando sobre isso. A definição desse perfil é chave. Porque se eu não sei quem é o meu ICP, eu não... Assim, nada acontece, né? Eu não tenho como fazer os demais passos. A segunda... O segundo pilar é relacionado à geração de dados, né? Principalmente quando a gente trabalha no outbound. É muito desafiador gerar listas de contatos qualificados com aquele perfil. No outbound é desafiador chegar num perfil ideal, mas você tem leads chegando. No outbound você precisa ir atrás desses leads, né? Via LinkedIn, via ligação, via e-mail. Então, essa ciência de geração de lista é uma coisa que as empresas relevam hoje. Nem sabem que existe uma série de tecnologias para isso, uma série de processos para isso. E é complexo, cara. Complexo. Tem muita empresa que tem dois, três, quatro LDRs, que é um profissional que só gera lista, só olha para isso e faz tudo na unha mesmo, na mão. O cara passa o dia inteiro gerando base. Pegando planilha e enriquecendo dados, né? E aí, esse pilar, eu diria que é um pilar hoje que nós temos clientes que travam muita coisa, porque depende muito do ICP. Poxa, dá um exemplo aqui. Só um, mas tem milhões, né? É mercado agro. Cara, o mercado agro é um mercado no Brasil que tem muitas propriedades que estão no meio do nada e que não tem dado. E aí, como é que você chega nelas, né? É só um exemplo, mas tem milhões de exemplos que daí, de acordo com o ICP, a gente mapeia esse processo de geração de dados. Aí, uma vez que eu tenho os dados, eu consigo prospectar, aí eu vou para o COO, o meu prospecto. E aí, tem dois elementos-chave, né? Os últimos dois, que é quais canais que eu vou usar para prospecção. Então, eu vou ligar, eu vou mandar e-mail, vou mandar LinkedIn, vou mandar WhatsApp, vou mandar sinal de fumaça, sei lá, o que eu vou fazer. E o COO, a abordagem. Então, legal, como eu vou mandar esse e-mail? Qual que é o pitch? Quão personalizado vai ser esse pitch? E aí, esse fluxo todo de sales engagement, o mercado usa como a principal ferramenta para, digamos, implementar isso nas empresas, as cadências de prospecção. Então, é muito comum o mercado falar de cadência, né? Ah, eu preciso construir uma cadência X, uma cadência Y, mas isso nasce desse conceito, desse fluxo. Então, perceba que para construir cadências, não é tão simples. Eu preciso saber o meu ICP, preciso saber de onde vou tirar dado, preciso pensar nessa cadência, estruturar os COPs, e aí vem o maior desafio das empresas hoje, que é o famoso teste AB. Cara, eu conto nos dedos os nossos clientes, por exemplo, que já conseguem fazer uma rotina de teste AB de prospecção eficiente. Muitos por não ter metodologia, que é o que eu estou falando aqui, e muitos por não ter nem tecnologia suficiente. E aí, meu amigo, quando você não tem controle, o que acontece? Você tenta prospectar por seis meses e você não sabe o que aconteceu. Então, você não sabe o e-mail que funcionou, você não sabe a cadência que foi melhor ou pior, você não sabe se aquela estratégia está funcionando ou não. Então, eu diria que esse é o maior perigo, tá, pessoal? De prospecção ativa, você começar uma estratégia e não controlar ela. É muito comum isso acontecer nas empresas. Então, gente, ICP, dados, canais, conteúdo, refraseando aqui o que o Rafa trouxe para nós, cadência, teste AB e as rotinas de análise e mensuração contínua. Então, esse é o método, esse é o modelo para você ter sucesso na sua operação e gerar eficiência na prospecção ativa. Certo, Rafa? É isso aí, tesoura, e tem mais, né? O pessoal pergunta, tá, mas tem uma fórmula mágica, tem uma cadência que funciona para a minha empresa? Assim, e aí, nada contra, mas já tendo algo contra, né? Muitos produtos digitais ou influencers ou mentores que falam que tem a cadência ideal para o seu caso, que vai triplicar as suas vendas. Cara, nós não acreditamos nisso, tá? A Insight, a gente já tem mais de 100 modelos e estratégias de cadência que a gente já implementou, sem dúvidas, e tem alguns padrões que a gente pode aprender com. Mas, gente, tem que testar, tem que testar. Eu acho que a resposta é essa, tem que pegar, personalizar e seguir um caminho, seguir uma estratégia e ver na prática as taxas de conversão, de quantas tentativas, quantas reuniões foram geradas, de quantas reuniões, quantas vendas no final foram trazidas para casa. Então, eu não acredito que tenha bala de prata, tá? Mas eu acredito, sim, que esse fluxo e esse método que você acabou de citar é sempre o mesmo. Agora, como vai ser a abordagem e o copy vai variar muito de cada empresa. Perfeito, perfeito. Não, maravilha. E você falou numa palavra, e você falou uma palavra aqui que é a personalização. Personalização é chave para esse processo. O que, muitas vezes, as empresas acabam não fazendo. Geralmente, cria uma cadência genérica, bota para todo mundo rodar dentro dessa cadência, deixa ali uma semana, duas, três, sem análise, sem avaliação, sem olhar os indicadores, e aí é claro que o resultado acaba não vindo. Cara, e assim, eu acho que tem dois elementos para a copy, para a abordagem, muito chave. O primeiro é essa questão da personalização que você falou, que hoje tecnologias como a própria HubSpot, elas já te permitem personalizar muita coisa, muita propriedade, muito dado, mas também a própria abordagem, o storytelling que você usa, o quão apelativo você é, o quão provocativo você é, o quão polêmico você é. Então, tem aqueles famosos gatilhos da persuasão ali, que, cara, é ciência, tem muita coisa que você pode usar. Claro, claro. Muita coisa mesmo. E eu vou polemizar um pouco mais esse assunto. Pode dar. Eu acho que é muito legal, acho que, cara, dá para a gente falar muito. que é o seguinte, que é a experiência do consumidor ou do comprador, numa jornada multicanalidade. O que eu quero dizer sobre isso? Não adianta eu ter uma máquina de prospecção muito bem desenhada, como a gente descreveu agora, com todos esses pilares, esses métodos, esse copy, e lá na ponta, no marketing, a gente está falando, a empresa está com outro discurso, está verbalizando outra narrativa nos canais. E mais, quando não vai para vendas, vendas está com desenalinhamento. Então, é importante que, dentro dessa estratégia de prospecção, a abordagem de ida ao mercado seja a única. Marketing, prospecção, vendas e pós-vendas. Não adianta nós olharmos como operação isolada de prospecção. Então, é um outro conceito importante, que as empresas deveriam também se preocupar. Cara, qual é a nossa narrativa de experiência, o que a gente está falando, como, em quais canais, com qual intensidade, independente se é na prospecção, se é num evento lá, criado e organizado pelo marketing, ou se é numa revisita de um vendedor. Então, é importante isso também, né, Rafa? É, cara, esse conceito de jornada do life cycle, né? Esse ciclo de vida do cliente, ou jornada de compra desse cliente, desde o momento que ele é um lead ainda, um visitante do site, até o momento que ele já é um cliente fiel da empresa, é o que torna muito complexa essa brincadeira, né? Porque esse conceito que a gente está trazendo aqui, tesório muito voltado à prospecção, ele se aplica a clientes, ele se aplica a marketing, né? Inclusive, a gente usa muito um tipo de cadência, aproveitando o gancho, que é a cadência de familiaridade, que é justamente para que a gente, antes de ligar para um lead outbound, por exemplo, que nunca ouviu falar da nossa empresa na vida, a gente crie alguma certa familiaridade e eduque ele, compartilhe materiais, que tem muito a ver com o embaldo marketing, com toda a parte de trabalho de educação de mercado de marketing, né? E, em base de clientes, existem muitas estratégias de engajamento para trazer esse lado da fidelização, da recomendação. Então, assim, perceba que o método é muito parecido e ele se aplica a vários momentos da jornada. E isso tem que conversar, porque, no final das contas, é essa mesma pessoa que você está falando ao longo de toda a jornada. Muito legal, muito legal. Cadência de familiaridade. Gente, você faz isso na sua empresa, cria um warm-up, um aquecimento, uma pré-conexão de marca, antes de ativar a sua prospecção ativa? Se não, é importante que você adote essa prática. Rafa, indo agora um pouco mais para o time de vendas. A fórmula de eficiência para os diferentes times, perfis e modelos é a mesma? A fórmula é a mesma. E aí vem o... Eu falo que tem alguns poucos consensos em vendas, né? Tem alguns, até polêmicos, que a gente pode falar hoje. Mas esse é um consenso. Toda empresa tem um negócio, ou deveria ter, mapeado um negócio chamado SQL, que é o lead qualificado por vendas, né? E na Insight a gente tenta fugir de expressões como oportunidade, negócio, reunião, porque essas expressões não dizem muito. O que é uma reunião, né? O que é uma oportunidade? Agora, um SQL, geralmente, quando eu mapeio um MQL, um SQL, que são os leads ali de cada etapa dessa jornada que você estava falando, O que é um MQL? Um MQL é o Marketing Qualified Lead, que é o lead que foi qualificado pelo marketing, né? Então, na tradução literal. O SQL seria o lead que já foi qualificado por vendas. Então, geralmente, ele tem que ser um MQL para virar um SQL depois. E tem conexão com o ICP? Total, né? Total. Porque como é que eu vou entender o que é um SQL se eu não tenho o meu ICP desenhado, né? Então, nada mais é o SQL ou o MQL, enfim, do que um lead que está no meu ICP, está no meu perfil de cliente ideal, mas ele já está no momento de interesse e de compra que eu quero para aquele momento. Só que qual que é o ponto? O SQL, ele tem que ter critérios o mais objetivos possíveis. Por que eu trago o mais objetivos possíveis? Porque, geralmente, os critérios da definição de um lead qualificado ali em venda são muitos subjetivos, né? Por exemplo, B2B é muito comum qual que é o objetivo dessa empresa, qual que é a dor dessa empresa, qual que é o budget dessa empresa. Então, são temas, perceba que, cara, numa reunião podem se abrir muito, né? Então, eu tenho o desafio de criar um método onde todo o meu time entende o que é um SQL. Então, quando eu falo assim, SQL, todo mundo na cabeça de todo mundo, é a mesma coisa. Quando eu consigo fazer isso, cara, eu mudo o meu jogo de eficiência. Porque hoje, na Insight, os nossos clientes, que eles de sucesso, estão com uma taxa de conversão de 50% de SQL para ver. Incrível. Está falando de metade do que... Muito acima da média. Agora, eles entendem o que é um SQL, eles têm uma maquininha de prospecção totalmente voltada a gerar aquilo, né? E aí que está o jogo da eficiência. Então, o padrão é sempre o mesmo. A mesma coisa que a gente faz em todas as empresas é o que é um SQL, primeiro entender ele. E aí tem um trabalho muito forte em entender a melhor forma de controlar e de mapear esse SQL para depois a gente começar a trabalhar em cima, aí sim, de método, de técnica, de vendas. Porque, cara, quando eu tenho um SQL, eu não posso errar, entendeu? Entendi. Eu tenho que fazer um processinho redondo de vendas com ele. Que legal, que legal, cara. Muito bacana. E não tinha clareza, então, da importância e da definição do SQL, né? Ou do perfil qualificado por vendas ou para vendas de uma maneira tão clara e tão bem definida e tão bem aceita pelo time, né? A importância e o impacto, né? Dessa definição no resultado, né, Rafa? Cara, e o envolvimento do time aí é a chave para vocês, né, pessoal, que têm operações de vendas, já seja duas, três, quatro, cinco, dez pessoas no time, o envolvimento do time nessas discussões do que é o SQL, como a gente gera mais SQLs, como a gente encurta o ciclo de vendas desses SQLs, né? Porque a forma de eficiência de vendas, a gente fala muito sobre uma métrica chamada Sales Velocity Rate. não sei se o pessoal conhece, mas é basicamente uma métrica de velocidade de vendas, né? E quando a gente pega essa métrica de velocidade de vendas, ela é um conjunto de componentes que é basicamente volume de oportunidade que você gera, ciclo de... taxa de conversão do funil, que é, por exemplo, quantos por cento de SQL para vendas que a gente estava falando, ticket médio, né, das vendas que você faz, dividido pelo ciclo do tempo que você demora para fazer, ou seja, quanto mais rápido você vender, mais eficiente você é. Quanto maior a tua taxa de conversão, mais eficiente você é, né? E quanto mais você consegue potencializar o ticket médio de acordo com o volume que você tenha disponível, mais eficiente você é. Então, na prática, a eficiência vai vindo aí. Não tem muito segredo, né? Eu costumo falar, cara, vendas é uma ciência, né? Não tem... Agora, como a gente vai chegar nesse SQL, como a gente vai reduzir esse ciclo, aí são os desafios que a gente tem que comprar, né? As empresas têm que ter um plano de ação muito claro. E cada empresa tem um contexto diferente, né? Exato. Posso colocar uma outra pergunta fora do roteiro? Por favor. Legal. Já até ignorei o roteiro. Cara, é muito rica a nossa conversa, mas deixa eu trazer aqui três erros ou situações que as empresas não deveriam cometer nesse cenário que você descreveu. Um erro muito comum que compromete, né? A velocidade do fechamento dos negócios, a taxa, né? Do fechamento comercial dentro desse processo é as oportunidades ou os leads que pulam etapa dentro do funil de vendas. Falaram, poxa, eu preciso ter as taxas de conversão que é um dos critérios para mim, é uma das variáveis do cálculo da velocidade do fechamento de vendas. Agora, se eu tenho um lead que ele entra na primeira etapa e de repente ele aparece lá na etapa de fechamento, ele pulou todas as etapas. Isso compromete drasticamente, profundamente, as taxas de conversão. Então, esse é um erro comum. Não sei se você concorda, você pode discordar totalmente, mas quais são as outras situações? Isso é a dor dos profissionais de RevOps, né? De operações, cara. Os engenheiros ficam malucos quando eles veem esse tipo de coisa, mas eu costumo falar que não é à toa que chama pipeline de vendas. Quando a gente fala que é funil de vendas, a lógica do funil é que ele tem o quê? Etapas, né? Então, se ele é um funil, ele tem que passar por todas as etapas. Então, isso é algo realmente indiscutível também. Assim, é uma das grandes verdades. Não tem negociação. É claro que a gente tem possibilidades, assim, em alguns funis um pouco malucos que eu falo, né? Que dependendo, são condicionais. Em alguns casos, eu tenho, ah, ou ele vai para uma etapa ou ele vai para outra etapa. Mas isso é muito ruim do ponto de vista de análise. Isso faz com que a gente tenha que criar diversas gambiarras para chegar no dado da eficiência. Então, o ideal dos mundos é monte um funil que seja um funil que realmente tem etapas. é realidade, né? E aí, tem um negócio chamado campus ou propriedades obrigatórias daquela etapa que muda todo o jogo. Porque uma vez que você configura o seu CRM para o vendedor, o profissional, não conseguir trabalhar se ele não preenche os dados, aí as coisas começam a melhorar. O meu sócio lá, o fundador da Insight, o Gabriel Lopes, ele fala, e ele fala sério, assim, o pessoal acha que ele está brincando, mas ele fala que o profissional de vendas tem um padrão, uma natureza, de que ele vai fazer a lei do mínimo esforço sempre. Então, assim, se o CRM não estiver ajudando ele a trabalhar, ele não estiver botando na cara dele tudo que ele tem que fazer, e se para ele ganhar a comissão dele, ele não for obrigado a fazer aquilo, ele simplesmente não vai fazer, entendeu? Então, a gente tem que seguir essa premissa de que o processo tem que conduzir as pessoas e ajudar elas a trabalhar naquela linha. E não o contrário, eu não tenho que esperar que o meu profissional lembre de todo dia preencher aquele dado se aquilo não vai abrir via pop-up para ele. Por que? No final do dia é porque ele quer vender e bater a meta, né? Então, lembra da Flywheel que a gente falou? Gestão, operações, RevOps, Enablementos e capacitação. Cara, RevOps, operações, tem todos esses detalhes, você trouxe só um, mas tem vários detalhezinhos no processo que ter realmente um processo, um CRM minimamente estruturado, faz muita diferença no final do dia. Especialmente quando se fala em um outro tema, forecast, previsibilidade, quanto você tem de acuracidade na certeza de fechamento de vendas, impacta em vários. Cara, e tem assim, você falou erros, tem vários, tá tesório? Dá para fazer um podcast só de os principais erros de vendas, mas eu vou trazer um aqui que eu até essa semana falei bastante em workshops lá com clientes. Assim, para quem tem um processo de vendas B2B ou um processo de vendas consultivo, cara, tem um consenso que é tipo assim, apresenta a proposta comercial. Tem muita empresa que não apresenta a proposta comercial e manda ela por e-mail. Não faça isso, gente. Não faça, não funciona, tá? Isso é um consenso. Você perde pelo menos 50% de conversão quando você não apresenta uma proposta e só manda ela por WhatsApp ou e-mail. É claro que tem ah, mas o meu mercado é B2C, ah, mas eu trabalho no e-commerce. tem empresas e empresas e mais uma empresa de venda consultiva e complexa, ela deveria se preocupar com essa etapa de apresentação de proposta, porque é muito chave no processo, na eficiência, essa parte de apresentação de proposta, tá? Gente, então mais um ponto de atenção, não envie a proposta por e-mail. Se você trabalha com vendas complexas, B2B, ciclo longo, diferentes interlocutores, muitas vezes, né, venda consultiva, ticket alto, não envia proposta por e-mail. Por quê? Se você envia por e-mail, certamente, certamente existe uma grande possibilidade do cliente não te retornar. Exato. De você tentar fazer follow-up, ligar, mandar e-mail e simplesmente o seu lead vai desaparecer. Será que isso é comum na sua operação? Faça essa reflexão, por quê? Qual é a causa que isso está acontecendo? Tá certo? Boa, Rafa, excelente. Cara, vamos avançar mais um pouco aqui e eu queria entrar num assunto também super importante e relevante que é relacionado, né, um assunto relacionado às métricas e às metas, né? Como definir as metas e métricas de forma realista e alcançável, cara? Cara, quando a gente fala de métricas, inclusive tem um artigo da Insight meio interessante, que a gente vai deixar aí com vocês para compartilharem com a audiência, onde a gente traz uma série de KPIs de vendas, como utilizar, quais são os principais indicadores, mas um pouquinho de contexto, eu gosto muito de um livro até para indicar para os amantes de leitura aí, que é o Cracking the Sales Management Code, que é um livro muito, assim, incrível para métricas e traz mais de 300 métricas de vendas que você pode usar. É legal. É um livro do Vale, enfim, infelizmente não tem a versão em português, só em inglês, mas é um livro muito, tecnicamente, muito bom para a gente desmistificar essa parte mais de gestão de indicadores, de como é que eu controlo a minha operação, como é que eu entendo as alavancas de crescimento. E, basicamente, ele traz três níveis clássicos, que a gente olha em uma operação de vendas, que o primeiro nível, sem dúvida, são os resultados de negócio, são aqueles resultados mais voltados aos indicadores finais, como, por exemplo, receita gerada e fechada, volume ali de contas, margem, por exemplo, bruta do negócio ou líquida do negócio, enfim. Então, essa parte é de resultado de negócio. Aí, a gente tem uma parte que está, digamos, mais tática, que são os objetivos de vendas. Então, aqui entram, geralmente, indicadores de geração de oportunidades, volume de geração de oportunidades ou indicadores relacionados à taxa de conversão de funil, que eu preciso manter um controle, ciclo de vendas, né? Então, entra tudo aqui e eu tenho um último nível que esse é o que a maior parte das empresas não consegue fazer e se perde, que é a parte operacional de produtividade e gestão de atividades, né? Então, eu entender quantas ligações, quantos e-mails, quantas reuniões estão sendo conduzidas, dessas reuniões, qual é o período e o tempo delas, tipos de reunião por etapa, tudo isso entra nessa parte de produtividade para eu entender se os meus profissionais estão performando no ritmo e no nível que eu espero. Porque, assim, vendas é um esporte de contato e de volume e eficiência sempre. Eu preciso ter um SDR, um BDR, um profissional de prospecção ativa fazendo 70, 100, 150, 200 atividades por dia, dependendo do modelo. se ele não fizer isso, a conta não vai fechar. Então, é bem importante essa parte de produtividade também. Então, com isso, a gente fecha uma visão bem estratégica do todo, da empresa. Métricas, indicadores de estratégia, tática e operacional de produtividade. E elas estão totalmente interligadas, né? É isso que você falou, não adianta eu fazer uma ótima reunião e não ter volume ou ter volume, fazer ótimas reuniões e não vender. Então, elas estão todas conectadas, né? Exatamente. Estão conectadas e o desafio maior geralmente está nesse último nível operacional. Que é onde a gente tem desafios de tecnologia, geralmente. De como eu consigo o dado, de onde eu pego essa informação. Ferramentas certas, né? Se o CRM está sendo devidamente utilizado e preenchido, aquela questão clássica de vendas, que os meus vendedores não preenchem o meu CRM. Quem daí já passou por isso? Muito bom, cara, excelente. Adorei essa pauta de métricas. Inclusive, eu vou deixar o convite para você voltar e a gente falar só sobre métricas. Métricas, indicadores, vamos descer nesse nível um pouco mais. É, tem um negócio que a gente nem falou muito hoje, mas só dando spoiler, que são também rotinas de ação e de controle. Porque uma coisa é você ter essas métricas e outra coisa é você realmente ter uma boa rotina e protocolo de usar essas métricas ao teu favor. Muitas empresas têm os indicadores, mas não usam essa análise de forma concreta para mudar, para melhorar a operação. Então, rotinas como o Pipeline Review, o Forecast, várias dinâmicas de controle com o time são fundamentais para que você consiga pegar esses indicadores e transformar a sua operação. Porque é mais difícil do que parece, esse tesouro. Assim, não é só ter o dado. Ter o dado é só parte do problema. Depois é o que eu vou fazer com esse dado. Exato, exato. Mas tem empresas que nem o dado tem. Nem o dado tem. Boa. Rafa, cara, estou adorando a nossa conversa. Acho que a gente poderia ficar mais uma, duas, quem sabe três horas discutindo. Tem muito conteúdo para a gente conversar e analisar e debater. mas infelizmente estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, cara. Mas de novo eu quero já deixar o convite para você voltar e a gente descer um pouco mais em alguns temas. Mas para fechar, cara, eu queria te fazer aqui uma última pergunta para quem está com dificuldades em relação a tudo que a gente comentou a gerar mais eficiência, mais produtividade, trazer mais receita. Cara, qual é o primeiro passo que essas empresas deveriam dar? Por onde começar? Faz uma análise, faz um acesso, faz uma auditoria, já compra tecnologia. Por onde começar, cara? Cara, por onde começar? Vamos lá, é uma pergunta difícil, mas aí eu vou responder com base da nossa experiência de inside por fazer muito isso, né, pessoal? Todos os dias com as empresas. E realmente a primeira coisa que você tem que fazer é o que nós chamamos na inside de desenho de solução. É o primeiro desenho de como essa máquina precisa operar. então eu começaria com processos, tá? Perfeito. Assim, esse é o primeiro passo. E aí, dando uma visão um pouquinho mais de médio e longo prazo, uma vez que você tem esses processos definidos, é natural que você fale de CRM, porque é um ambiente no qual esse processo, né, vai ser, digamos, navegado e conduzido. e uma vez que você tem o CRM, o processo base estruturado, geralmente aí vem os temas concomitantes de prospecção que eu falei, de métodos, como a gente vai conduzir essa venda, quais vão ser as reuniões em formato e de gestão. Gente, então essa é a dica, né? Então se você tem esse dilema de o processo se adequa ao CRM ou o CRM se adequa ao processo, a opção correta é a segunda. O CRM precisa atender o seu processo, precisa se adequar à sua necessidade, à sua rotina, ao seu dia a dia de vendas. Não faz sentido você adaptar, mudar o seu processo por causa da ferramenta. Então, guarda isso, registra isso que é super importante aí na sua empresa. Rafa, obrigado, queria muito te agradecer pela presença mais uma vez, uma conversa maravilhosa, anotei muitas coisas, várias dicas, inclusive vou adotar aqui para a Ruki muitas dicas dessas que você trouxe aqui para nós. Mas eu queria, antes de encerrar, eu queria deixar aberto para você, enfim, quem quiser falar com o Rafa, falar com a Insight, quais são os seus canais, te chama no LinkedIn, enfim, deixar aberto para você dar essa última mensagem. Zari, primeiro, muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer aqui pessoal estar com vocês trocando essa ideia, espero que seja a primeira de muitas, então aceitarei convites para a gente voltar e aprofundar os temas. vocês me acham no LinkedIn, muito fácil, Rafael Alexandre, tá? Na verdade, é o meu nome completo, então isso é uma curiosidade, todo mundo pergunta qual que é o meu sobrenome, pessoal, e é Alexandre o meu sobrenome. Então, enfim, é engraçado, eu tenho histórias de infância para compartilhar depois sobre isso. e então, no LinkedIn, Rafael Alexandre, é bem fácil de me achar, no Instagram, eu tenho um canal também que eu sou bem ativo, que é o, tem o O na frente, o Rafael Alexandre, e a Inside, a gente é muito ativo no YouTube e no blog, nosso blog, a gente está investindo bastante, tá pessoal, tem artigos bem legais como esse dos indicadores, tem artigos de revops, de enablement, de capacitação, então convido a todos para darem uma olhada no nosso canal vizinho ali do YouTube também e no blog que a gente está ativo e vai ser um prazer trocar ideia com vocês, se eu puder contribuir, chame a Inside. Maravilha, maravilha, Rafa, gente, tem novidade aí entre Rook e Inside em breve, estaremos aí trazendo aí para o mercado, mas é isso, queria muito agradecer, né, você que participou, assistiu esse conteúdo, todos os links, né, e as referências que a gente comentou aqui vão estar aqui na descrição desse vídeo e espero muito que você tenha gostado, né, de mais essa conversa, mais esse episódio, como gerar eficiência na operação comercial, na operação de vendas da sua empresa, tá certo? É isso e até a próxima. E aí 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 E aí